Estamos em um trajeto de reorganização. Não temos que reorganizar. Houve um problema de ensiança, houve um problema de conteúdo de ensiança, houve um problema de posição jurídica, e não está mesmo reorganizado. Polícia. A polícia passa um tempo difícil, e não está fazendo uma organização estabilidade, não estamos enfrentando problemas sérios, entre outros, de não mesmo, que discrimina a polícia de Aramboa. Não tem problema. Foi 36 horas, não mesmo, não está ganhando a ordem de discrimina, e tem um problema com a contrapattura, e com a trajeta do governo, com o assunto do PCN, o Fondo de Pensiones Caribeense, unilateralmente decidiu baixar o plafond de 100 mil dólares para construir o pensão. Digo, Bina Grande, não é mais com a metade. Isso significa que tem um grupo que ganha mais com 3 mil dólares, 4 mil dólares para a luna, não está construindo pensão mais, ou está trabalhando por nada, senão por. Isso é cada sindicato, mas o Fondo de Pensiones Caribeense é o seu meta, o seu desenvolvimento social e econômico de Bunei. Tem metade muito mais alta do que o que é cada sindicato. A metade considera que o palo de fruta, o Fondo de Pensiones Caribeense, não é mais com a metade para colocar o mais possível controle de pique. E também mencionar. E o símbolo vai, é consejero, está a duna também, o símbolo, é consejo, para imobilizar o mais possível a comunidade bunei. O problema de imobilizar, está tratado só. O papel de sector cultural, sector espiritual, sector de deporte, tudo, o papel de natureza. é o que nós estamos dando. Como boneiro, Jesus vai, mantendo a prensa, também, se é cada prensa da sua maneira, não está acertado. A ganha, o povo que está sofrendo. Não pode estar acertado, que o 40% do nosso povo, que é o Dubai, despeito de Jesus vai, que tem pobreza. Então, está usando motivo, argumento, o que está considerando engajoso, para, assim como se fosse, nós não está de pobreza.